Oi pessoal, aqui é a Isa do Resenhei e hoje a gente vai conversar sobre todos os lançamentos que eu achei mais legal para o mês de outubro. Antes de começar, vamos para os recados que a gente sempre fala. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscreve no canal, caso você não seja inscrito, não custa nada, só aperta o botãozinho em vermelho, ativa o sininho de notificações para você não perder os próximos conteúdos que estão chegando aqui no Resenhei. E talvez o mais importante, lembrem-se que os links para todos os livros vão estar aqui embaixo no box de descrição, como o link geral da Amazon também. Você pode comprar os livros, Kindles, o que você quiser no site da Amazon, o que você já for planejar comprar, compra com o meu link que para vocês não muda nada, mas para mim muda tudo. Bom, então, selecionei alguns livros, vou deixar o meu anúncio do primeiro para cá, então vou ler um pouquinho para cá, tá? São três, seis livros para falar com vocês, outubro vai ter muita coisa boa e eu vou começar com um que eu estou muito empolgada, porque acredito que receberei da editora por sua parceira, solicitei. Ih, vai ser no dia 5 de outubro, vai lançar o novo livro do Charlie Donner, que é o Nunca Saia Sozinha. Estão falando tão bem desse livro, gente, talvez que seja o melhor do autor. Eu já li Uma Mulher na Escuridão, que foi o último lançado, e a gente vai ter a mesma personagem principal que foi de Uma Mulher na Escuridão, a gente vai ter ela aqui, que é a Horry. Eu já vou ler a sinopse para vocês. Eu li a sinopse um bom tempo atrás, quando falou que ia ser lançado esse livro, já tem em inglês, acho que chama The Suicide House, algo assim. E eu estou muito empolgada, a capa ficou belíssima, e eu mal posso esperar que eu cheguei nas minhas mãos para eu ler e resenhar aqui para vocês. Então vai ser pela Faro Editorial no dia 5 de outubro, vamos ver aqui. Fala assim, Se aceitar o convite, não ignore o aviso. Dentro dos muros de uma escola de elite, as expectativas são altas e as regras rígidas. Na floresta, além do campus, bem cuidado, há uma pensão abandonada que é utilizada pelos alunos como ponto de encontro noturno. Para quem entra, existe apenas uma regra, não deixe sua vela apagar. A menos que você queira encontrar o homem do espelho. Jesus, estou com medo já. Há um ano, dois estudantes foram mortos em um massacre terrível. Desde então, o caso se tornou o foco do podcast A Casa dos Suicídios. Embora um professor tenha sido condenado pelos assassinatos, muitos mistérios e perguntas permanecem. O mais urgente é, por que tantos alunos que sobreviveram àquela noite macabra voltaram para o lugar para se matar? Harry Moore, que é a nossa personagem que eu citei antes, especialista em casos arquivados, e seu parceiro, Lane Phillips, começam a investigar a noite dos assassinatos, em busca de pistas que possam ter escapado da escola e da polícia. Porém, quanto mais descobrem sobre os alunos e aquele jogo perigoso que deu errado, eles se convencem de que algo fora do normal ainda está acontecendo. O jogo não acabou, ele prospera, em segredo, em silêncio. E para seus jogadores, pode não haver uma maneira de vencer ou de sobreviver. Gente, o que é essa sinopse? Pelo amor de Deus, é uma das sinopses mais legais de trailer que eu já li na vida, é sério, eu estou chocada, eu quero esse livro para ontem. 352 páginas, então não é um livro muito longo, aposto que é um livro que eu vou devorar. E estou muito empolgada para ler e para trazer a resenha para vocês. O segundo livro dessa listinha também é um suspense de um autor que eu amo muito, que é o Harlan Coben. Ele vai lançar um novo livro, eu ainda não li o último que ele lançou, está na minha estante. Esse daqui vai chamar Custe o que Custar, nas capas lindas e maravilhosas que estão sendo lançadas. Vai ser pela editora Arqueiro, como sempre. Onde está, gente? Onde está a data de lançamento? 15 de outubro, de acordo com a Amazon, tá, gente? Eu sei que muda as coisas, mas é tudo de acordo com a Amazon quando eu faço esse vídeo, tá? Então vamos lá, para a sinopse. Até onde você iria para salvar a sua filha? É bem cara de Harlan Coben já. Simon Green tinha uma família perfeita, até perder a filha mais velha para as drogas. Depois de receber todo o apoio necessário na luta contra o vício, Paige desapareceu com o namorado abusivo, sem deixar vestígios. Um dia, ele a reencontra no Central Park, em Nova York, tocando violão por uns trocados. Ela parece outra pessoa. Está fora de si, assustada claramente em perigo. Quando Simon vai falar com ela, ele implorar para que volte para casa, Paige foge mais uma vez. Então ele faz o que qualquer pai faria. Vai atrás dela e acaba entrando em um mundo sombrio e perigoso, em que gangues e ruas ditam as leis. Drogas são a moeda corrente, e assassinatos são acontecimentos corriqueiros. Enquanto tenta resgatar a filha, Simon se vê enredado em uma trama de mentiras, que abre uma porta sombria para o passado. Em pouco tempo, fica claro que não é só a vida de Paige que está em risco, mas a do próprio também. Gente, me lembrou, sabe o quê? Um dos livros que eu li, eu nem me lembro, mas eu acho que tinha uma vibe parecida, de pai com filho e tal, que chama Confia em Mim, que foi um livro que eu amei. Foi, acho que, o segundo livro que eu li. É, foi o segundo livro que eu li do autor, e eu fiquei, assim, apaixonada, faz muitos anos. Eu gostei muito e me lembrou. Não sei se tem a ver mesmo ou estou louca, mas me lembrou. E tem 336 páginas, e, meu Deus, eu preciso. Está R$39,90 na capa comum. E tem um brinde aqui, deixa eu ver qual é o brinde. O brinde é um imãzinho. Ah, gente, é um imã de pixel art do Harlan Cobie, que está muito fofo. Está muito bonitinho, sério. Vou deixar aqui embaixo o link para vocês conferirem. O próximo livro é um livro que eu já li, já resenhei aqui, que é o A Última Testemunha da Liv Constantine, que, na verdade, são duas irmãs que escrevem juntas com o pseudônimo de Liv Constantine. Mas eu falo da Liv Constantine, porque, né, gente, está a explicar tudo. E esse livro vai ser publicado pela HarperCollins, vai lançar no dia, vamos ver aqui, no dia 15 também de outubro. E esse livro já tem resenha aqui no canal, então eu não vou me prolongar tanto, mas é sobre a Kate. A mãe dela vai ser assassinada, a mãe dela já era uma senhora, assassinada na própria casa. E aí a Blair, que é uma amiga de infância da Kate, vai retornar para ajudar a Kate a descobrir o que está acontecendo, né, o que aconteceu com esse assassinato da mãe, quem matou, enfim. E o que acontece é que ela vai começar a receber ameaças, a Kate vai começar a receber ameaças, presentes bizarros, ameaça de morte para ela, para a família. E, gente, esse livro foi um livro que eu estava esperando um pouco mais. Foi um livro bom, é um livro legal, não é surpreendente, não explode sua cabeça. A Outra Senhora Parrish é muito melhor, mas eu expliquei bonitinho no vídeo, eu dei 3,5, foi um livro gostoso de ler, porque a escrita dessas irmãs é maravilhosa, assim, é maravilhosa, elas constroem muito bem as personagens, só esperava um pouco mais da história. Vamos ver quantas páginas tem? 336. É realmente um livro bem rapidinho para ler, eu recomendo sim. Aí temos o livro, ai, gente, que eu queria muito que fosse publicado, eu também já li, eu li em inglês quando foi lançado, que foi o Regretting You, da Colin Hoover, que vai ser publicado com o nome Se Não Fosse Você. Eu não sei se eu sou burra, ou não me lembro, eu lembro também da história, mas eu não acho que tem a ver esse título com a história, eu fiquei, o que que tem a ver, gente? Eu não sei se eu tô perdendo alguma coisa, eu não me lembro. Se eu não sei que essa capa também, tem um cara, é um cara beijando uma mulher até, eu vou deixar aqui na tela, mas assim, não tem nada com a história, essa não é uma história de amor romântico, tem até um romance, mas não é o foco principal dessa história. Eu amei esse livro quando eu li, amei muito, ele li em dezembro do ano passado, que foi quando foi lançado nos Estados Unidos, foi um dos meus melhores do ano, talvez o meu melhor do ano, já não me lembro mais, e assim, muitas vezes quando eu li, eu ficava, será que é o melhor da Colin Hoover? Será que é o melhor? Eu sei que muita gente não acha, mas é um livro que, pra vocês terem uma noção, a Colin teve que criar um grupo do Facebook, pra nós, fãs, que estávamos lendo, conversarmos sobre, e ela publicar algumas coisas extras. Vocês vão entender quando vocês lerem, mas leiam, pelo amor de Deus, porque é muito, muito, muito impactante, de uma maneira muito íntima, que, nossa senhora, vai, incomoda, ela mexe o dedo na ferida, e ela faz assim, tá? Só quem lê vai saber, mas eu vou ler aqui a sinopse, eu nem sei como tá a sinopse. Morgan e Claire Grant são mãe e filha, aparentemente não tem nada em comum. Morgan engravidou muito nova, com 16 anos, e está determinada a evitar que sua filha passe pelas mesmas dificuldades que enfrentou. Colocando sempre a família em primeiro plano, Morgan deixou os próprios sonhos de lado, para dedicar-se à filha e ao marido. Clara, por sua vez, não quer seguir os passos da mãe, ela não consegue enxergar nada de espontâneo na personalidade de Morgan. No auge dos seus 16 anos, seu maior desejo é ir para a Universidade de Edad Teatro, mesmo que seus pais não incentivem a carreira. Com personalidades incompatíveis e objetivos divergentes, a convivência entre Morgan e Clara está cada dia mais insustentável. A única pessoa capaz de criar um ambiente de paz é Chris, marido de Morgan, pai de Clara, o porto seguro da família. Mas essa... Eu não vou ficar lendo, calma. Tá? Eu não vou ler a sinopse, eu vou falar aqui o quê? Uma coisa muito impactante vai acontecer nessa família, e eles vão ter que lidar com essa situação, e não é apenas uma coisa impactante, quando você acha que é uma coisa impactante, que é o ponto-chave da história. Não. Não é, não é, não é, não é. E é logo no começo, assim, que isso acontece, e é uma virada de jogo na história. Ai, gente, isso me incomoda até hoje. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Personagens odiosos. Se preparem para personagens odiosos, odiosos, odiosos. Meu Deus, é só o que eu vou falar. E também tem romance muito, muito doce nessa história. Sério, é um livro completo. É um livro completo, complexo, pesado e real. Vai ser publicado pela... Deixa eu ver se é galera... É, foi pela galera mesmo, o selo. Não fala quantas páginas vão ter, mas é um livro muito, muito rápido de ler. Eu tenho essas trezentas e pouquinhas páginas. Eu amei demais, só não gostei da capa, mas eu amei muito essa história, gente. Muito, muito, muito. Aí o próximo livro vai ser publicado pela Out, né? Que é a antiga Globo Out. Agora, pelo que eu entendi, é só selo Out. É um selo jovem, né? E vai ser Sua Alteza Real, que é o livro 2 da série Royals, pelo que eu entendi. E da Rachel Hawkins. Eu não li ainda o primeiro, que é Como Sobreviver à Realeza. Eu tô muito afim de ler esse livro. Eu ainda não consegui comprar. Vou até ver quanto tá custando aqui na Amazon daqui a pouco. Porque o pessoal gostou muito. E é uma série, né? Eu não sei quantos livros tem. Eu acho que só tem esses dois lançados ainda lá fora. Ou no máximo tem mais um. Eu até pesquisei, mas eu não me lembro. Eu não vou ler essa sinopse, porque eu não sei se vai ter spoiler do primeiro livro. Só sei que a capa tá uma graça, muito fofa. Eu acho que é a mesma capa gringa. Eu estou achando. Eu tô muito empolgada. Vai ser publicado no dia 19 de outubro. Ih, quantas páginas vão ter? 304. Ó, vamos ver Como Sobreviver à Realeza e quanto tá custando o Kindle. O Kindle tá R$24,90. Hum. O último livro que eu tenho pra falar pra vocês, é o livro mais esperado do ano pra muita, muita, muita gente. É Corrente de Ouro, da Cassandra Clare. Então, esse livro vai ser publicado no dia 30 de outubro. Eu estou muito empolgada. Apesar de não... Eu não vou comprar agora. Não vou ler agora, por quê? Eu amo Cassandra Clare. Mas eu fui uma das pessoas... Uma das últimas pessoas do planeta a ler Cassandra Clare. É... Eu li a trilogia completa das Peças Infernais. Foi muito bom. Eu amei. Eu amo muito essa trilogia. Inclusive, comprei o box, né? Quando foi lançado desse último box, que lançou Metalizado e tals. Aí eu li a primeira trilogia dos Instrumentos Mortais. E aí eu preciso ler, então, a segunda trilogia dos Instrumentos Mortais e pegar os Artifícios das Trevas pra chegar nesse. Então, eu tenho seis livros... Seis. Seis livros pra ler antes de chegar em Corrente de Ouro. Mas essa capa está belíssima. É a mesma capa gringa. Eu tô muito feliz. Nessa edição, que tá custando R$59,90 aqui na Amazon, que dá pra venda, vem uns cards colecionáveis, um pôster e um porta-livros. Tá muito gracinha. Se vocês forem comprar, comprem o meu link, pelo amor de Deus. Vamos ajudar o resenha. E comprando um livro maravilhoso de Cassandra Clare. Por favor. Eu até pensei em comprar. Mas, gente, vai demorar tanto tempo pra ler? Melhor não. Enfim, eu não vou ler sinopse porque eu sou assim. Eu não quero saber, não quero saber, não quero saber. Eu não sei absolutamente nenhum spoiler. Não peguei nenhum spoiler dessa série. Sabe o que? Nada. Eu não peguei nenhum spoiler de nenhuma série da Cassandra. Eu quero manter assim. Então, sei que vão ter 560 páginas. Um baita calhama-sinho, tá? Galera, recorde. Dia 30 de outubro. Nossa senhora. Eu tô ansiosa por vocês que vão ter ganhado esse livro. Porque falam que é muito, muito bom. Pelo menos as opiniões das gringas, booktubers e tal, que eu tava lendo. O pessoal amou esse livro. E eu tenho certeza que a gente vai amar também. Então, esses foram os livros que eu achei mais legais pro mês de outubro. Acho que é um dos meses mais fortes em lançamento do ano, porque eu gravo esse vídeo todo mês. E acho que foi o que eu mais achei legal, que eu mais fiquei empolgada de ver esses lançamentos e de falar sobre eles. Me conta, se tem mais algum que passou batido que vocês estão sabendo e eu não tô sabendo. Vamos conversar aqui embaixo. Me conta também qual você tá mais ansioso. Vamos conversar. Me siga também nas minhas redes sociais que estão passando ou na tela ou tem os clinks... Os clinks... Os links clicáveis aqui embaixo no box de descrição. Me segue por lá também. Vamos conversar por lá de uma maneira mais íntima, vamos dizer assim, né? Que não seja por comentários. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E a gente se vê no próximo.